Música Vamos dar um abraço aqui para o nosso amigo Lula Lá da ansiedade de Ararulha Ele que faz aí o TV Loutor Está presente aqui para o nosso momento Filmando aí os melhores momentos da Vagueja do Lula Tamo junto com o terra de velho Né, chum? Queira nos pés é chinelo Nós andamos na mente, seja do amor Não é, mas tem que carrega a nós Será o agudor, viu? Vamos olhar lá E o 55 da fecha Ismael que vem só apresentando Já prepara pra vir Alô Maciel E o 56 é Maciel Prepara Lucas pra vir Vai subindo Agora vai vir Pega por trás de boi Boi, corra aí Agora vai do precadelo Se trabalhando Vai no boi Já descendo Vai Ismael Descendo Vai 50 e dinheiro Ele passou no braço esquerdo Lá só apertou Confira o não Trabalha bem feito Vai no braço Vai descendo Já pode vir Agora vem Maciel Ele vai para as minhas Marginal Ele trancando o braço esquerdo Boi, gai Zero Ele perdeu uma chance Ele tem mais uma Pra voltar na 55 Aliás, essas senhas aqui Né, Bastinho Elas são As segundas senhas dele Não é bonificada não Viu? Sem aproveitamento Vem Maciel Alô Ivan Motos Troca, compras e venda De motos Ivan Motos Vendeu? Vai na mesa Que vem agora Se apresenta Já tem assim Ele vai trabalhando Vai no boi Vai Maciel Vai 56 Alboi Contra a mão Maciel Alboi Retorno Alboi Volta Vem no bom da vez Agora já autoriza Abre o seu sangue Para os senhores corredores Já desce Ele vai trabalhando Vai no boi Vai Lucas Desce Desce Vai 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 57 Desce Representa Parque José Pequeno Vá Dombra Serra De sombra É o Rio Grande do Norte Vem lá Vem lá Vem lá Sério Dombra de Vá Ele descendo Já descendo Vai Ismael Lucas já pode rir Aqui Ismael Descendo Passou no braço Esqueiro Lançou Apertou Confira Não Trabalha Bem vídeo A S lá Embaixo Vai em busca Dazinha Marional Tranca No braço Esqueiro Vai Cai Sério A Dombra Já autoriza A princesa Vai descendo A Dombra de Vague Uma vez Deixa o morante Correr Vai Por trás Tirindo A Dombra Desce Trabalhando Vai No boi Que é bom A Dombra Já desce Trabalhando Vai No boi Vai Desce No boi Passou Volta Vá Cinquenta E Zé Lucas Descendo Parque José Figueiro Aí é Serra De Solbete Tem que fazer Vale Pra voltar Segura Valeu Oi 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 Já que essas inscrições Aqui do Rápido da Gata Só tem quatro E é todo mundo Bonificado Eu vou sair com esse Aqui e chamar Todo mundo De uma vez Ok 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 Vamos lá Segura 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 Que você Com esse Aqui Adorou Segura Segura Mas Cava de segurar Vai Pega o retorno Perta na quarenta Vem que é o Vem do peixe Vem do peixe Vem do peixe Bora Vem do peixe Aventou Prejetorias Abriu Se a sangra Vai Se ele não é bom Boi Tá todo Meladinha Nove Dez O centro Aventou Prejetorias Sem trabalhando Vai Desce Ele vai Sendo Se crescendo Vai Ele Sérgio Para vir Aí é Número Vem do peixe Passou Volta Na mão Dele Aperto 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 Vem do peixe Então na disputa Final Aperto 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 Última Semana De setembro Parque Teutorico Bezerra 15 mil Mais barato Do Brasil Em nome da Entre locações Em nome do Anil Seriz 15 mil Sem reais As inscrições Parque Teutorico Bezerra Vem aí A vaquejada Do calão Parque Teutorico Bezerra Conceviu Segunda Semana De agosto Vem aí Segunda De agosto Aventou Pra já Autorias Abriu Se a sangra Para os senhores corredores Vai descendo Dobra Trabalhando Vai no Bui Deixa passar Para tomar Zera E agora Bora Uma vez Deixa correr É o serviço Dobra Desce Trabalhando Vai no Bui Já desce Ele vai Dede Dezendo Aí é Tomé Do oito Dede Alocultor Pode deixar Retorno Certo Esse banho Aqui Não corre Não Deus Começou Não dá Uma carreira Cé Parilho Vai Por aqui Volta Vem no Muita Vez É Dede Admiro Que vem Para o Parque Aras Ocrisano É Serra De Sombeta Lombardião Lógico Deramo Vambora 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 Dede Admiro Vambora Aí é Parque José Pequeno Rizelli Vem com ele Aí é Pai Filho Que vem Se apresentando Parque José Pequeno É Serra De Sombeta Dede Admiro Rizelli Dos Anjos Dobra Representa Parque José Pequeno É Serra De Sombeta Para os senhores Corredores Olha a curral Aqui é Dede Admiro Que se apresenta Rizelli Dos Anjos Que pensam lá Depois Dobra Representa Serra De Sombeta Aí é Representa São Potiguar Que vem No Boitavês Parque José Pequeno Tá na pista É Pai Filho Admiro Que vem Pra se apresentar Admiro Admiro É Serra Vai Dede É Boa Dede Boa Tá Furena Meu Lógico Aí é Sendo Rizelli Trabalhando Vai Lógico Canazir Aí é Admiro Ele tranca No braço Escando Vai Cai Certo Chute Ação Agora vem Geovane Do Peixe Número 40 Que se apresenta Marcial Vem Tigueira A sonorização Corre Semestre Só Foi Bora Vem Bora Vem Aí é Geovane Do Peixe Na peça Número 40 Marcial Tigueira Admiro Já tornei Os abdios E a santa Devaram os E os corredores Aí descendo Marcial Do Peixe Na ponte Dobra Devou Geovane Ele passa Na caimada Lá Só apertou Corre Não Trabalha Perfeito Vai Geovane Do Peixe Descendo Brasile Marcial E ele Tranca No braço E zero Vai 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 Reginaldo Vento 50 Boito Lugabriel Do Peixe Bravina 59 Aperta E vem Bora Vai 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 Seguindo Vai 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 Ele Perdeu Uma chance Ele Deve Mais Uma Para Volta Ele Golificado na vergonha, Vigueiro. Vem Reginaldo, que vem de São Brasileiro. Vem Reginaldo, na pesta de Autorias, abriu-se a sangra para os senhores corredores. Porém, querido, aperta, lá, vambora, agora, Curral. 950, em contato da pesta, 59, Gabriel, do Vejo, em Bravil, agora, Grifino, Nelo. Aí, subindo, Grifino, Nelo. Dobra, em Reginaldo, abriu-se a sangra para os senhores corredores. Agora, Vigueiro, pega a planta e bota para correr a mão, uma vez. Vai ter que passar agora. Bora, bora, vamos, bora, vamos. Deixa o Marete correr. O Vigueiro, o Brasileiro, trabalhando, vai do Boi, vai desce, ele vai de Rinaldo, Vigueiro, 58, vai da calda do Boi. Vai do Paraíba, no final. É feito uma, mas é brasileiro, é da cidade, tá? É da cidade, passa o que ele nem arrumou, né, caga. Segura, garotão. Valeu, Boi. O Vigueiro, o Brasileiro, abriu-se a sangra para os senhores corredores. Vai descer no Rio Grande do Norte, é o São José do Campeão, é de Vagueiro, Nelo. Ele passa no Brasileiro, na sua pessoa, apertou o Corpino, 9. Aí é o Coutinho, vai descer, aí Brasileiro, Meridional, Vigueiro, aqui na mão, ganhou, atilha, roubou o Zolo. A Crippino, Nelo, já autoriza, abriu-se a sangra para os senhores corredores. Aí é o São José do Campeão, é de Vagueiro, no Rio Grande do Norte. A Domingue representa o Ticonelo, vai para a faixa, a Crippino, Nelo, derrubou o Zolo. A Domingue volta, vem da mãe da vez, agora já vem a festa, vem a sessenta e dois, é Neto Mendes. Vai chamar um pouquinho de música, Nelo, vai chamar um pouquinho de música, aí bota o microfone, vai para cima, vai, chama. Aí, aumenta mais a roda. Aí é sessenta e dois, aí, sessenta e dois, é Neto Mendes, que vem a festa, prepara para a vinha do Dedé. Sessenta e dois, que volta ouvindo muita vez, agora vem a sessenta e dois, é Neto Mendes, na festa, oitenta, já prepara para a vinha. O vinha número oito, já prepara, vem o Dedé, locutor, prepara para a vinha, Dedé de Miro. E Neto já vai subindo para a vinha, o vã do peixe. E a dobra já, torreza, abriu-se a sangue para os senhores corredores. A dobra vai, né, se não trabalha, não vai, não vai, já desce, ele vai, Neto Mendes. A ponta do protetor, passa a volta, Neto Mendes, é a sessenta e dois, vem, desce, não vem Dedé, locutor. Desce para a faixa, Neto Mendes, ele tranca no braço, oitenta e levou o Zolo. Dedé, locutor, que vem a festa, o vaqueiro que vem, se apresentando. O vinha número oito, já prepara para a vinha do Dedé de Miro. Agora, cadê o Chirinho, bora, vá. O vinha que vem do mundo da vez, agora o vaqueiro que vem para se apresentar, vem a dobra que vem a festa, já volta, vem ele, vem Dedé, locutor. A número oito que volta, já vem a festa, já prepara para a vinha do Dedé de Miro, já desce, é o Dedé de Miro. Ouvir meta, Giovanni do Peixe, já vai apertando para a vinha. Restando cinco se apresentar, aliás, quatro se apresentar, vai começar o show da disputa final. Dedé, locutor, você agora vai ficar na voz do paraibano, vai, Josinato, locutor, viu? Vai lá, Dedé, locutor, Josinato. Vai lá, Dedé de Miro na festa, lá de ver a sua filha, Gisele. A dobra já desce e trabalhando vai no Boi Dedé Aí descendo a Gisele Passa o comando, recebe Dedé Admir E vai ficando para trás na contramão E é o Vakir que vem se apresentando Vem para o Boi D'Avez, agora vem a dobra que vem a perda Geovane do Peixe, vem a número 40 Geovane do Peixe Já autoriza, abriu-se a saga para os senhores Corredores, vai 40, descendo, 59 É Gabriel A dobra já desce e vai trabalhando Vai no Boi já desce, ele vai Geovane do Peixe Descendo, ele passa no braço esquerdo A dobra vai desce e vai trabalhando Vai no Boi, tá valendo A dobra já autoriza, desce e trabalhando Vai no Boi, já desce, ele na ponta do Boi Passa a volta, vai desce no Geovane Aí a Geovane do Peixe, descendo Vai 59 em busca da Zez Marginal Grita pelo braço, escando o Boi Caio Valeu, Boi A dobra que vem no Boi da Peixe Agora vem para se apresentar A dobra que vem a Peixe se apresentando A dobra que vem a Peixe já volta A dobra que vem a Peixe, vem se apresentar A dobra que vem agora Vem Dedé, Locotou aqui Vem a Peixe, Dedé, Ademiro Vem Tigueiro Vou passar os comandos aqui agora Para o nosso amigo Bill Locotou diretamente em Tangarado Rio Grande do Norte É com você, meu companheiro Bill Não é bom, não é, meu Bom dia, meu irmão Bom dia a todos Está presente O Parque Aras Grisão Estou certo, somente Olá, bom dia Show Vem Dedé, logo Todo que vem se apresenta Se apresenta Inscreção 08 Já prepara para vir A 16 Já volta Vem Dedé, Ademiro Já volta Para vir Já fica atento Estou certo, 3, 2 Para correr Viu, meu amigo Doinho Chama no samba, DJ Dedé, Dedé Se apresenta A dobra que vem a Peixe Seguindo Já fica atento Dedé, Ademiro Para vir Dedé Dedé Para vir Bora vir Vamos, vamos Vamos Se parque Aras Grisão É Serra de São Mendo Pega a tropa De Alito Nosso amigo Bastião A dobra que vem a Peixe Autorizou Partiu Minha agenda é Parque Santa Rita Já vi Paquejada do nosso amigo Eduardo Fieiro Com mais 10 mil Vai dobra que eu autorizou Trabalha Vai Dedé Ademiro Descendo Vai na Poça de Calda Gizero Vai lá dentro Aí vai para a faixa 10 a 16 Vai Dedé Ademiro De lá Grazela Chama na canhota Levou muita carga Ceparque Aras Grisão Descendo Ali São Mendo Alô Amigo Vem nas Rodrigo Alô Os homens são Ferenciados A dobra que autorizou Vai dar o Rondô Descendo Vai na contramão Bora os direitos Bora os direitos Por trás do banho Vai passar Aí Deixa o banho descer Aí Bora Retorno Não sei isso Meus queridos Aí vem Neto Mendo chegando Neto Mendo Voltando Aí Neto Bora Neto Bora Neto Bora 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 Neto Vem completar Neto Não Vando do Peixe Tá na pé Cara do Correota O menino estourou Viu Toninho Diretamente O R.I.N. Seu Fora Manda Vem pra mim Tô indo Tô indo Já Viu Segura o curral Segura o curral Passa os comandos Para eu aqui O que que para Aperta Léo Bota pra frente Valeu Compa Anibio Tô é bom Não Tô é diferente Vai Boa Descer Vando do Peixe Já desce Vai Número Quarenta Passa Vando do Mar Cisquilo Lá Só Pessoa Vem Neto Mendes Vai Descer Não Vai Trabalha Vai No Vai Gervando Peixe Representação Do Rio Grande do Norte Vai passando Vai na Contra Mão Dobra Vai Exigindo Trabalhando Vai No Vem Neto Mendes Descer No Vai Com Pelo Moreno Lá Moreno Lá Vem Neto Mendes Descer Moreno Lá Zero Vem Neto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.